Boa tarde, quarta-feira de cinzas, carnaval acabou, pelo menos tá acabando aí pra maioria das pessoas, né? E qual que é o sentimento que você tá tendo agora, nesse exato momento, tá? Qual que é o sentimento que você está tendo ao final do carnaval? Você está tendo, nesse momento, um sentimento de que você utilizou de uma boa forma, de uma forma correta, o tempo que você teve livre, ou você tá arrependido de algo que você fez, ou de algo que você gostaria de ter feito e não fez, como que você tá se sentindo agora? Eu quero que você faça essa pequena reflexão, porque se a gente for levar, se a gente for fazer uma analogia, se a gente for fazer uma analogia com toda a nossa vida, isso que você tá sentindo agora, é basicamente o que você vai sentir no final do ano, é basicamente o que você vai sentir no final do ano que vem, é basicamente o que você vai sentir no final da sua vida. Por quê? O que você tá fazendo da sua vida? O que você tá fazendo com o seu dia a dia pra atingir os seus sonhos? Então, o que é que você está sentindo nesse exato momento? Eu quero que você pare e reflita um pouco pra pensar sobre isso, tá? O que é que eu estou sentindo agora? Eu estou feliz, eu, por exemplo, eu, Thiago, eu tô feliz, né? Porque no carnaval eu consegui descansar, há muito tempo que eu não conseguia descansar da forma que eu descansei, isso não quer dizer que eu fiquei sem trabalhar, não, eu trabalhei, quem me acompanha aí sabe, eu consegui treinar, fazer meu treinamento físico, consegui passar pra um outro nível, né? Então eu tô um degrauzinho por dia aí melhorando, hoje inclusive eu fiz um exercício novo aí, depois eu vou trazer uns conteúdos relacionados aos meus treinamentos físicos pra vocês, tá? Mas considero que no meu carnaval eu descansei, eu treinei, eu estudei, né? Estudei algumas coisas, eu trabalhei em alguns projetos, tá? Mas consegui passar um bom tempo com a minha família e descansar. Então, de modo que nesse momento, quarta-feira de cinzas, eu tô muito satisfeito, né? Eu tinha, na verdade, planejado fazer algumas coisas que eu não fiz, mas eu não fiz porque eu decidi ficar mais tempo com a minha família e descansar um pouco mais. E essas coisas eu vou conseguir fazer nos próximos dias. Então, eu estou, nesse momento, feliz, tranquilo, realizado. Ótimo, beleza? E você, como que você tá se sentindo? Como você está se sentindo nesse momento? Com o que você fez no carnaval? Será que o que você fez tá alinhado com os seus sonhos? Por quê? Vamos supor que você não esteja nada feliz aí com a sua... Com o que você fez no carnaval? Vamos supor que você fez coisas que não... Que acha... Que já se arrependeu. Ainda é hora de mudar, tá? Ainda é hora de falar assim, de passar uma borracha nisso aí e falar, cara, eu vou começar a partir de hoje, tá? Então, se a gente for fazer uma reflexão aí até religiosa, né? Com a quarta-feira de cinzas, a gente consegue fazer uma analogia aí. Então, o que você pode mudar, tá? Pro seu futuro, pro resto da sua vida, pro resto do seu ano. Tem muita gente que acha que o ano só começa agora, depois do carnaval, né? Beleza, então, o que você pode mudar pro seu ano? O que você pode mudar pro resto da sua vida? Pensa nisso, reflete sobre isso, tá? Não passa a vida sendo mais um... Que a gente chama no exército, né? De um passageiro da agonia. Aquele cara que simplesmente deixa a vida te levar e... Vai seguindo e não reflete sobre a vida, não pensa, não medita. Eu sou um cara, né? Eu aprendi a meditar com o Maltama, né? O coach militar. O Maltama, dentre as milhares de coisas que ele me ensinou, ele me ensinou bastante a meditar. Só que eu prefiro meditar fazendo atividade física. Então, na minha corrida, principalmente quando eu tô correndo, eu tô sempre meditando. E o que é meditar pra mim? Meditar pra mim é um momento em que eu tô 100% ou quase 100% ou o máximo que eu consigo concentrado na minha corrida. Então, eu não penso em outras coisas. Eu não penso em absolutamente nada. Eu penso somente na minha corrida. Isso é uma coisa que tem me feito muito bem, tá? Tem pessoas que, por exemplo, fazem um tipo de meditação onde você para e você fecha os seus olhos ou não, ou fica olhando pra algum lugar e você simplesmente concentra na sua respiração, tá? Isso é um outro tipo de meditação também. Eu fiz uma vez ou outra, mas eu não sou tão fã dessa técnica. Eu gosto mais de técnicas mais ativas e movimento, né? E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero que você pense, medita sobre a sua vida. Não seja só um passageiro da agonia. Alguém que fica fazendo as coisas porque outras pessoas disseram que você tem que fazer ou porque você viu na televisão outras pessoas fazendo, tá? Reflita sobre a sua vida. E eu quero que nesse momento, hoje, tá? Você reflita como você está se sentindo nessa quarta-feira de cinzas com relação ao seu carnaval. Você está satisfeito? Você fez o que deveria ter feito? Ou você fez coisas que, na verdade, não estão alinhadas com os seus sonhos? Você fez coisas que você está arrependido? Reflete sobre isso, cara. Reflete sobre isso porque isso é um fator determinante para o seu futuro, para o seu sucesso. Afinal de contas, se você ficar cometendo os mesmos erros o tempo todo, você nunca vai progredir. Você nunca vai melhorar. Errar é humano. Eu sei que você já escutou isso. Errar é humano. Agora, ficar repetindo o mesmo erro conscientemente, sabendo que você poderia melhorar, isso não é nada legal. Isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? Então, reflexãozinha rápida para vocês, o que você fez no carnaval para a sua vida, como você está se sentindo hoje. E medite um pouco, constantemente, diariamente, sobre as coisas que você está fazendo na sua vida, sobre os rumos que a sua vida está tomando. Quando você começar a fazer isso, tenha certeza que a sua vida vai dar uma guinada, vai dar uma melhorada, porque você vai ser uma pessoa que vai ter consciência sobre a sua vida, consciência sobre a sua existência, consciência sobre o que você está fazendo, consciência sobre as consequências daquilo que você está fazendo. Isso é uma coisa muito positiva. Beleza, pessoal? Então, uma mensagenzinha rapidinha para vocês, tá? Queria que vocês realmente internalizassem isso aí. Beleza, pessoal? Abração para vocês. Depois eu vou colocar essa live lá no canal, tá? Porque, de repente, semana que vem, ou enfim, alguém queira assistir e a live fica gravada lá, tá bom? Quem não se inscreveu ainda no canal, Thiago Henrique, Elite 1000, vai lá, também tem o Milico Mais Rico, também tem o Inglês com Gigantes, com conteúdo para vocês. Beleza? Forte abraço, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tchau, tchau, pessoal.